Fala galera, tudo bem com vocês? Jeep Renegate aqui na nossa loja, veículo que a gente fez iluminação, farol principal, neblina, parte interna, placa e porta-malas. DRL vai ficar por enquanto original, porque a gente não tem a lâmpada específica. Chegando na nossa loja, a gente já disponibiliza para o cliente e faz a troca. Parte estética, não precisa nem falar. Jeep Renegate bem bonito, com os LEDs 6000K. E aqui é o rendimento, tanto do neblina como do farol principal. Farol principal, utilizando lâmpada H4, então é alto e baixo na mesma lâmpada. O corte é perfeito, tanto no baixo como no alto. E olha só que interessante, chips SP importados, sem ofuscar quem vem de frente. Rendimento somente do neblina. A questão no Jeep Renegate aqui é iluminação de fato. Lâmpadas amarelas deixa muito a desejar, é um carro que é grande, então precisa de um LED eficiente, sem atrapalhar quem vem de frente, logicamente, mas para quem está dirigindo tem um conforto de iluminação. Parte interna também fizemos a troca, LED 6000K, interno bem branquinho, bonito e eficiente. Jeep Renegate é um carro grande, né? E finalizando aqui, luz de placa e porta-malas. Vamos começar pela luz de placa, está aí também. Estamos com a luz do dia, mas olha só, bem intenso a placa aí, 6000K, alta intensidade. Porta-malas aí com duas luminárias, né? Fizemos também a instalação dos nossos LEDs Premium aí, 6000K, Jeep Renegate finalizado aqui na nossa loja e entrega os nossos leites. Telefone clara na telinha, quer adquirir iluminação de qualidade, já sabe, entre em contato. Esta é RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo. Telefone clara na telinha, quer adquirir o veículo.